Eu acho que vocês estão enganados. Enganados? É, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Pois eu esclareço, Horácio. Você foi interpelado pelo juiz, não deu a menor explicação. Você não cumpriu uma ordem judicial e saiu fora do país com meu filho. Você me deu o direito de ter o tipo de volta. Realmente foi uma falha minha. Eu bem que gostaria de colaborar com a justiça, mas... eu não posso. Do que você está falando? O Tico não está aqui? Ah, senhor Horácio, ele está aí sim, porque eu mesma vi. Não, não, ele estava. Ele viajou ontem. O senhor está com um mandato de busca? É, claro, senhora. Doutor Horácio Delgado, isso aqui é um mandato de busca e apreensão. Se o senhor me dá licença, eu vou ter que revistar a sua casa. Um momento, eu vou dar uma lidinha na hora. Você não tem saída, Horácio. Por favor, senhor Horácio, não seja desumano. Pode entrar. Como foi que vocês descobriram? Não interessa. Não, eu preciso saber. Como foi que vocês encontraram o menino? Foi minha prima. Diva? É, foi ela mesma. Ela lembrou que você trouxe ela aqui uma vez e você saiu com o brinquedo na mão. Que pena. Diva fez isso. Meu filho. Meu filho. Diva. Ai, meu filho. Ai. Meu amor. Meu amor, então. Meu querido. Mas vamos embora daqui, ó. Quando você quiser. Ó, sim. E eu, não ganho beijo? Vamos embora, Nina. Vamos. Espera aí. Obrigada, você foi um cara legal. Tchau. Tchau. Oi, Marlene. Oi, Zaki. Quer uma ajuda, sim, é este? Não, muito obrigada. Ah, eu vou fazer uma perguntinha pra você, que está. Gostar de... que é filter fish? Hã? Que que é isso? É filter fish, é uma prato que... Te sei, você não entender, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito de ser um receitinho de Isaac este. Vai aprender com o meu este. Gostar de... Gostar de... da queijo com goiabada? Ah, muito. Principalmente se for goiabada cascão, com queijo de Minas bem fresquinho. Este também gostar muito este. Já será a primeira coincidênciazinha de nós dois, está vendo? É... É um... É um lindo dia este, não? Gostar de Sal, eu, este rei ia me deixar um pouco maluco, sabe? Este... Uma hora de tempo estar tão firme, aí de repente já começa tudo este... É... Um instável tempo aqui. É... Parece até... Homem brasileiro, não? É, Isaac, nisso você tem razão. A vida da mulher brasileira é exatamente assim. Um bando de homens que só quer fazer filho na gente e depois largar, né? Depois aí vai, numa boa, fazer uma porção de filho na primeira besta que deixar. Eu vou te contar uma coisa. O homem brasileiro, Isaac, não presta. Não, será que será este mesmo que você pensa, Marlene? Claro que é. É só você andar por aí que você vai ver. É um bando de mulher sozinha, aqueles filhos puxando a saia. Mãe, é... E os homens? Eu te pergunto, cadê os homens? Passe até que eu estou ouvindo de loja bater um próprio coraçãozinho ferido aqui neste peito. Será? Ah, Isaac, o bom cabrito não berra, bicho. Ah, Marlene ser sacudida, ser uma mulher forte, uma mulher tão... E sabe, Marlene, jura eu gostar de mulher forte, jura a porra, Jeová, que gostar de mulher assim como este. É mesmo, Isaac? Deste tudo. Olha, olha... 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 Eu achei... O que é isso? Obrigado.